Fala galerinha que tá aí agora curtindo o YouTube Essa é mais uma videoaula do seu locutor Paulo Cristiano Eu vou ensinar como colocar rádio ao vivo na internet, web rádio Não sendo de graça que você tem que pagar uma taxa, mas comigo tá tudo bem Você pode me afiliar no meu site www.paulinhocristiano.com.br E também pode formar sua própria rádio, só é você pagar uma taxinha de 15 reais Pra início de tudo, vamos logo no Baixaki Logo aqui no Baixaki, minha internet tá um pouco lenta Deixa eu voltar aqui rapidinho Beleza, vamos aqui no Baixaki, download e jogo, pronto entrou Vamos aqui no Sam, você coloca, é, buscar Sam2, pronto Sam2, S-A-M-2, aí vai encontrar dois programas, só Esse aqui não é preciso, é esse aqui de cima, aqui tem um globo terrestre, uma feita configuração e uma antena moderno sinal Você vai aqui ó, gratuito pra testar, clique para baixar Pronto, você vai clicar para baixar Pronto, isso você baixa, eu não preciso mais baixar, que eu já tenho Pronto, beleza Você vai vir aqui agora no programa Eu já estou com a minha rádio ligada Pronto Esse aqui é o programa Sam Broadcast, onde você vai poder fazer sua lista de músicas Vai poder mandar um alô pra galera, aqui no microfone, aqui ó, mic on, mic off Aqui ó Certo, já sou experiente, já entendo muito Pronto, já expliquei o programa Você já sabe Agora vamos aqui Mozilla Firefox Você vai no listing É, deixa eu digitar errado Listing to my ride Até aqui Listing to my ride Se sua internet for rápida, aparece logo Listing to my ride É, você vem aqui Logo, é, sangue ou Se você não tiver conta, você vem aqui no sangue ou Bota seu nome Pronto, seu nome Sua senha Qualquer uma Da sua preferência Repete sua senha Coloque o seu e-mail É Pronto Tralala É o nome que eu dei, né Fictício Certo Copia Cola aqui embaixo Cola Sua região Brasil com Z É Vai colocar É Prioritário Brasil ser com Z Porque esse site é internacional Entendeu Aí você vem aqui Vai clique no seguião Pronto Aí você segue Aí Paga uma taxa Faz o que você quiser Aí Aqui Eu já tô na minha conta Pronto Depois que você criar uma conta Você vem aqui Login Aí coloca seu use name Que é O meu é Paulo Claro Eu coloco minha senha Certo Eu vou vir aqui Pronto Entrou Nessa telinha aqui Você vem aqui Advanced É Shared server type Você vem aqui É Shared server type Tipto Shortcast just Esse de baixo Esse de baixo Não servirá para você agora Depois você pegará um programa Que eu vou explicar na outra videoaula Um programa mais avançado Que você pode mandar vídeo e áudio ao mesmo tempo Que é isso aqui Vídeo stream Certo Certo Você vai agora Aqui Em cima Stage Service Shortcast Yes Change it Pronto Update Esse update Você vai clicar aqui Aqui ó Ré Aí você vê You need to choose Where you have to serve The ocean Rádio serve Desculpe o inglês Que eu não tenho um curso Aí United kingdom Esse United state É só para vídeo Ok Aí você vem aqui ó Stream Detail Change Não Pronto Change To K7 Pronto Aí você vem aqui ó Rádio Detail Aqui ó Onde essa mãozinha tá apontando Rádio Detail Pronto Clicou em cima Vai aparecer isso Você tem aqui O seu IP O seu IP que é esse E a sua porta Certo Que são São tipo Placa mãe São mãe Pra poder você acessar A sua rádio Aí você vem aqui No Sun Broadcast No desktop B Você vem aqui Cria Cria uma Selec Peraí Deixa eu voltar Pra explicar Você vem aqui ó Nesse mais Cria uma Vem aqui ó MP3 Normal Pronto Clicou em OK Você vai chegar A esta pasta Tem o nomezinho Output Format Settings Aí vai ter aqui ó E aí vai ter aqui ó Fast Resample Aí você vai escolher Rig Quality Porque esse Fast Porque esse Fast Resample Fica um pouco abafado Você não quer som abafado Pra sua rádio Aí você vai Aqui ó Serve IP Você volta lá no Listem Copia o seu MP3 Já tá marcado Copia aqui E cola Pronto Apareceu o seu IP Volte Copia a sua porta Que geralmente é um Número pequeno E cola E o seu password Que é a sua senha Pronto Aqui você bota o nome Do programa Da sua rádio Pode ser Top Top Ou Top 90 Top Hits Qualquer um Aí aqui Você apaga aqui ó Esse áudio real LM.com Coloca o link Da sua rádio Eu vou colocar O link Da minha Lcfm.listem To my radio .com Pronto Aqui Esse daqui É o link Da minha rádio Sendo que E no seu Vai ser seu link Pode ser Rádio Rádio 100% Rádio Top Rádio Mix Você é que escolhe o seu url Certo Aí aqui você clica ok Ok Pronto Esse aqui é o meu Deixou apagado Depois faço outro E esse aqui é o que nós criamos agora Encode no state Aí aqui ó Você dá Você vem aqui no desktop Escolhe uma música Da sua pasta Vou escolher Florida Tipen Hello Aqui não é Aqui Você vai ver Se a sua rádio Tá mandando som alto Tá mandando som baixo Beleza Beleza galera Vamos lá Tocar Pronto Sua música já está tocando No ar No ar não Só está tocando No seu play Aí você quer mandar ela pro ar Você clica aqui em cima E clica aqui ó Nesse play Pronto Play Pronto Já tá no stream Aqui é o stream dela Encode Tudo belezinha Aqui o seu beat stream Tá tudo ok Você quiser aumentar Você quiser baixar É tudo aqui ó Aí você quiser jogar Músicas Você pode jogar pra lá Ou jogar pra cá Qualquer coisa Beleza Aí você aqui vem na sua Na sua rádio Na minha WWP Tá vendo Já tá aqui já registrado Pronto Pronto Vamos ver Pronto Vamos ver se está tocando Pronto Aqui ó O programa que você fez Top Top Pronto Beleza Esse Esse aqui Esse logotipo aqui Foi eu que fiz Beleza E esse daqui Não pode tirar Beleza 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 Tudo ok Beleza Aqui Nesse chat Você pode mandar Alguém Mandar recado Pronto Meu nome é Paulo Eu vou mandar um recadão aqui Meio doido Aí pronto Aqui ó Paulo Ele se joga A música que você quiser Você pede aqui Beleza É galera Essa aqui foi mais uma videoaula Você que tá curtindo aí Não deixe de Se afiliar na nossa Comunidade no Orkut Que é Paulinho Cabidela Ou se não no meu site www.paulinhocristiano.webnude.com Muito obrigado Essa foi mais uma videoaula